Boa tarde, pessoal. Domingo, 19 de dezembro, e o Papai Noel tá chegando. Eu tenho duas colchas iguaizinhas na lavanderia agora. Então, ela é composta por duas fronhas. Essas fronhas são 50 por 90. E uma colcha... na verdade não é colcha, né? É um cobre-leito, Casa Moisés King. O que eu vou fazer? Eu vou acomodar ele bonitinho aqui na de 17. Colocar as duas fronhas. Vou programar no ciclo... Ai, eu não vou programar no... Programar... Olha o cebolinha. Não vou programar no ciclo de eredon, porque eu não vou lavar no extra alto. Eu vou lavar no pesado. No nível alto. Muito sujo. E vou reduzir o tempo e deixar um enxágue só. Como que eu faço pra saber quanto tempo a minha lavadora vai lavar nesse 1,39? É só você avançar a etapa. Ela vai começar a enxaguar em 1,5. Então, de 1,5 pra 1,39 tem 30 minutos. Um pouquinho mais. 34 minutos. Descontando o tempo de enchimento, ela vai agitar uns 25 minutos entre molho e alguma coisa assim. Então, eu vou iniciar pra ela ir enchendo. E... Eu vou... Vamos lá buscar o outro desse daqui. Por que que a gente vai buscar o outro? Porque o outro... Ele está aqui, ó. Normalmente, esse cobre-leito, eles vêm direto na lavanderia pra mim. E... Quando eu tô muito apressado de serviço, eu lavo eles aqui. Na filco de 12 quilos. Lava com água morna. Gasta pouco sabão, pouco amaciante. E ele fica sempre muito bom. Na BNQ e na Samsung não cabe. Então... Só cabe aqui na filco. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá colocar ele na... LI18. Vou colocar as duas fronhas em cima. E vou programar a lavadora no pesado. Eu acredito que o nível médio dê conta. Mas... Talvez precise passar pro alto. Então... O dessa daqui, ó. Ele reduz pra 1,28. Já tá com um enxágue. Aquela lá é 1,38. Então eu vou deixar nesse aqui. 1,41 que é... Bem próximo. Pra elas terminarem juntas. Aproveitando. Que as duas estão num ciclo pesado. Eu tenho uma carga aqui pra de 14 quilos. É uma carga de roupas escuras e coloridas. Vão ser lavadas com... Sabão líquido. Pra cores. Pra roupa colorida. Então, é uma carga mista. Composta de camiseta. Lençol. Um lençol. Jeans. Shorts. Enfim. Vou colocar no nível extra alto. Porque eu quero... Extra alto. Jesus! Jesus! Socorro, minha filha! Então vamos fazer assim. Vamos lavar no alto. No alto. E se o alto não der conta, a gente passa pro... Extra alto. Na minha preferida, LEC-14, eu tenho um edredom de malha de casal. Um pouco maior que solteiro, menor que queen. Ele é bem antigo, ele não vai descolar o enchimento. Então ele pode ser lavado dentro de uma top load. Então, vou juntar as pontinhas aqui. E vou colocar ele aqui dentro da... Da nossa lavadora. Ali ficou apertado. Vamos dar uma chuchadinha nele aqui. Pra ele ficar mais folgado. Pesado. Pesado extra... Misericórdia. Vai lavar o que, minha filha? Roupa de... Cortador de grama? Quando a gente quer esse tempo no extra baixo, ela não dá, né? Então, também vamos deixar no alto. Tempo normal é 2,17. Mas nós vamos pra... Deixar em 1,37. Pra todo mundo terminar mais ou menos junto. As tampas estão abertas. Porque as travas... Que simula a trava. Estão todas quebradas. Porque eu molhei. Então, eu vou pausar o vídeo. E assim que elas reencherem, eu volto. Pra gente colocar sabão em todas e acompanhar o ciclo. Voltamos. Temos vários barulhinhos de água. A LEC-17 encheu no nível alto. Eu acredito que o alto vai lavar esse cobre-leito. Vou adicionar o sabão. Tchau. 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 um pouquinho do Home Perfect White líquido, ele ajuda a dar um aspecto, a de 18 vai ligar também, vamos aguardar essa daqui eu acredito que mais uns três dedinhos de água seria perfeito, só que agora o próximo nível é o extra alto, então acho que não está ruim, não a de 18 vai começar vou adicionar a mesma quantidade de sabão, duas pazinhas e depois adiciono um pouquinho de líquido eu acredito que para essa daqui seja um pouco mais complicado vou mexer uma peça grande assim mas se a gente for parar para pensar, ainda está um nível abaixo da de 17 gente, acho que ela não vai conseguir rodar o que eu vou fazer, vou trocar ela para o nível alto e vou colocar o sabão líquido aqui que ele já cai dissolvido lá para ela então, não deu certo no nível médio vamos para o alto aqui nós estamos no alto também a lavadora já encheu eu acabo de gastar uma cantareira de água ó, ela está enchendo no alto só que ela já está movimentando, mexendo na hora que ela enchar, ela vai trocar a agitação então vamos focar nessa daqui que eu acho que vai ter que passar para o extra alto porque tem muita roupa ó ó ó Vamos lá. Acho que não precisa trocar para o extra-alto, não. É, pelo visto o lençol está indo embora. Vamos lá. Essa daqui com o edredão ligou. Preciso adicionar sabão aqui. Vou passar essa daqui para o extra-alto. E esse edredão aqui também eu vou passar para o extra-alto, não vai lavar. Enquanto isso a gente filma a de 18 com o cobre-leito. Ah, eu vou comprar uma lavadora sem agitador porque cabe peças grandes. Gente, ela faz isso com peça grande, tá? Comparado com essa, e aí? Uma lava melhor roupa, outra lava melhor peça grande. Gente, isso aqui é a fronha ainda, tá? A fronha ainda não abaixou. Nossa, a gente está agoniante isso daqui. Não sei para vocês, mas para mim... Aqui está quase transbordando já. Vou colocar um pouquinho mais de sabão. Por que que esse rio de água aí... Socorro, minha filha. Você não vai dar conta de tirar nem a poeira desse negócio branco. Olha a fronha aqui. Ó, vou jogar um lencinho aí para a gente acompanhar bem no meio. Oxe, você encheu o primeiro. Ah, as duas vão ligar juntas. Olha que gracinha. As duas fazem a mesma agitação no pesado extra-alto. Olha que gracinha. Eu acho que essa daqui é digna de ir para o ciclo edredom. Está no extra-alto. Então vamos para o edredom. Ó, Michel, vou trocar de novo, hein? Edredom vamos reduzir... Ixi! Ó, o edredom não reduz tempo. Não dá para trocar para muito sujo? Também não. Ah, com certeza que a gente vai voltar para o pesado. É, ó. O trocô está fazendo uma agitação bem ampla. Para moer todo e qualquer enchimento de edredom. Ah! Ai, assim! Bom! Ó. E aí Gente, agora eu fiquei curioso nessa daqui no edredom também. Um enxague só. Será que no Estralto é melhor usá-las no edredom? Olha só a brutalidade que tá essa máquina no Estralto! Não tá a mesma agitação. As duas não têm a mesma. Ou tem? Eu, pra mim, essa daqui, a amplitude dela é maior do que essa. Porém, agora eu fiquei curioso pra saber como é o cicloedredom... da 17. Então ela vai pro Estralto. Enquanto isso... Gente, depois todo mundo vai voltar pro pesado e vai concluir o ciclo no pesado, tá? Ah, vai ligar. Ah, vai ligar. Tá? Isso. Também. Tchau, tchau. Gente, o lençol continua aqui em cima, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o ciclo que a gente começou. Uma hora e cinquenta e cinco, máquina, é sério isso? Vamos deixar no alto. Continuamos. Essa daqui não vai fazer o ciclo de redor, porque é muito longo. A gente quer saber como que é a drenagem e a centrifugação intermediária do pesado. Então já já está... Pronto. O lencinho continua ali, a saga do lencinho. Gente, essa daqui encheu no edredom e ela não tem aquela agitação boa, igual a das de 14. Estão vendo, né? Está curtinha. Poderia lavar sim, sem problema. Vai limpar, vai ficar duas horas lavando. Mas vamos voltar para o pesado. Todo mundo junto no pesado. Pesado com... Ai, meu Deus. Olha esse tempo, porque foi para o extra alto. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. E molho Pesado com extra alto Gente, ela tá com outra agitação Ah, tá Eu liguei no pesado, aí não troquei a agitação Ó, agitação no médio E a agitação do extra alto É diferente Ó, o pesado no extra alto Socorro, olha o tanto de água É, mas tá lavando melhor do que no alto Isso aqui é a filca Fugaça pra lavar e fazer dois enxagos É, ó A agitação do pesado No extra alto é Super curtinha Ai, gente, esse barulho desse jato me irrita É inútil esse jato, tá ligado agora Devia ligar nos cinco primeiros minutos Pra puxar o sabão de baixo E pronto Gostei dessa daqui Eu acho que ela no alto Ela tem a mesma Mesma função Ela vai cortar o tempo agora Quer ver? Porque ela já tá cheia Ó, dez minutos pra encher ela A marca E esse vai ser o que ela vai concluir Mesma agitação Um e vinte e nove Pra concluir Um e dezenove E Um e quarenta e cinco Tia Porque ela faz essa agitação no extra alto Não sabemos Deixar no alto No enxágua A gente troca ele de novo Ó que amplitude bonita Pra bater no alto Excelente Molho Então temos Um e vinte e sete Um e dezoito Um e vinte e oito E Um e trinta e quatro Todo mundo no pesado Vamos só aguardar agora Essa daqui podia ligar, né? O lencinho tá bem ali, ó Vai ligar pra gente Ciranda, cirandinha Vamos ficar rodando em volta do cesto Até a hora de centrifugar Gente, então é sobre isso Eu vou deixar elas lavando aqui Eu tenho que cuidar ali das frontais agora E a hora que ela Daqui a pouco eu faço mais uma filmagem Mas é basicamente isso, então A gente tem um e vinte e cinco no pesado Um e dezesseis Um e vinte e sete E um e trinta e dois E vamos acompanhar toda a centrifugação intermediária dessas máquinas Gente, essa é a agitação no nível alto Só que ela tá no extra alto Quando você passa pro extra alto Essa é a agitação do extra alto A gente tem um e trinta e dois Essa daqui tá cheia de roupa no alto Esse lençol tá aqui desde que começou o ciclo Agora que ele tá conseguindo sumir Nossa, gente Isso aqui pra peça grande É horrível É horripilante Essa daqui tá no molho E eu não vou mexer na programação dela Mas a lavagem aqui tá bem boa Voltamos Gente Eu acho que essa aqui vai ser a primeira a centrifugar Essa daqui tá com um pouquinho de água Essa aqui começou agora Essa daqui tá Tá quase no fim também Um e cinco Um e cinco Cinquenta e cinco Um e um Tá todo mundo mais ou menos junto A centrifugação intermediária das duas de quatorze Até onde eu acompanhei as centrifugações que eu fiz Eu não me decepcionei com nenhuma Todas elas Me agradaram bastante A de dezessete e a de dezoito Já me agradaram Já me deixaram puto E aí me agradaram de novo E não sei Agora a gente vai tirar a teima Vai travar e vai centrifugar Aqui também Acelerou bem na primeira Gente Eu vou pausar aquela lá E essa daqui Pra gente acompanhar A intermediária dessas duas Depois a gente acompanha As outras duas Nenhuma das duas Bateu velocidade máxima ainda Bateu velocidade máxima ainda Dizem 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 Essa daqui está quase em máxima já. Essa daqui também. Vou voltar com essa daqui e com essa daqui a gente não termina hoje, essa centriculação. Essa daqui está acelerando mais uma vez, velocidade máxima e mantendo. Essa daqui vai acelerar mais um pouco, velocidade máxima, parou. Essa daqui já desligou a bomba, essa daqui já parou. Essa daqui ainda não desligou, acho que ela vai acelerar mais um pouco. Ih, vai nada. Essa daqui vai começar a centrifugação do edredom. Bora, Gary! Parou, vai começar a encher. Vai parar também, vai começar a encher. Gente, 57 minutos para fazer um enxágue e uma centrifugação. Ah, gente. Isso aqui podia estar mais centrifugado. Mas enfim, fazer o quê? Aqui parou. Isso aqui por ser bem sintético, mas mesmo assim ele ainda está bem úmido. Mas ela sabe que ela faz 50 minutos. Nossa, você ainda estava drenando tudo de água, tio. E essa daqui está só pensando na morte da bezerra. Essa daqui não travou ainda. Acho que tem alguma coisa errada que a minha trava aqui. Essa daqui já vai começar. Gente, eu vou ter que fechar essa daqui. Não quer centrifugar. Ah, era a minha trava. Precisa esperar parar assim para acelerar de novo. Olha, foi na força do ódio ali. O cedredão é bem pesado. Ela está fazendo umas sampas mais curtas. Começou a encher. Começou a encher. Essa daqui está sofrendo com esse edredom. Ah, que sono! Ah, que sono! Estou fazendo uma quantidade máxima. Agora está batendo ela de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa daqui desligou. Essa daqui vai bater máxima agora. Ixi, não bateu. Agora está em máximo. Provavelmente vai desligar. Mais ou menos molhado, mas o dado de 18 estava um pouquinho mais. As centrifugações no pesado não está ruim, não. Agora dá para ver o tempo de enxágue que elas estão levando. Então, vamos lá. Essa daqui desligou a bomba. Gente, assim que todas voltarem agora para cheias, eu volto. Bom, as cantareiras estão todas cheias já. Vou iniciar. Vou colocar uma maciante aqui que ele já dilui um pouquinho. Então, está em 38. Lavou no extra alto, está enxaguando no alto. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ela vai até o 25 agora, enxaguando. Se for até o 25... Bom. Molho amaciante. Vou adicionar o amaciante dessa daqui. Gente... Molho amaciante. Eu não sei se todas tem. Eu não acompanhei de todas. Essa daqui está fechada. Já já a gente adiciona. Eu não sei se você. 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 a gente vai começar agora E aí pessoal, elas vão até 25 E aí vão passar 25 minutos centrifugando Bom, acho que não temos dúvidas sobre o ciclo pesado com o enxágue Sabemos que as duas de 14 trocam a agitação do alto para o extra-alto E essa daqui mantém a mesma agitação É isso aí pessoal Eu não vou aguardar a centrifugação Porque a centrifugação é 25 minutos Centrifugando Mas se eu estiver aqui na lavanderia ainda eu filmo É isso aí pessoal Então, a maior perca de tempo do ciclo 16 minutos 10 minutos 10 minutos 18 minutos E 18 Essas duas estão juntas Gente, é muito tempo centrifugando Fez um enxágue bom? Fez um enxágue bom Mas eu acredito que 5 minutos em velocidade máxima Já é suficiente Mas é isso aí Finalizando o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau